Eu tive um cavalo azul Que se chamava Ginga Eu tive um cavalo azul Que se chamava Ginga Uma cavola abradia Que eu queria, sentia Como um bom irmão Era o cavalo mais lindo Que era cheio de rimadejo Eu nunca tive outro ser Toma-se que é filho Lindo ao desejo Saltava que era o primo O fazia com graça Saltava que era o primo O fazia com graça Era bom atonear A derribar sem vacilar No campo ou na praça Podia lembras com gosto E nenhum algo passava Quando eu vi a tua correr E com prazer e sem sofrer A tudo espasmar A brincar lá na luziria Ouviam admirar A brincar lá na luziria Ouviam admirar Ainda parece que eu vejo A beira do techo Vou correr essa puta Foi um touro que o matou Num dia de infelicidade Eu nunca mais voltei Nem sei se o farei Tal é saudade Tal é saudade Foi um touro que o matou Num dia de infelicidade Eu nunca mais voltei Nem sei se o farei Tal é saudade Porque o momento É saudade Obrigada.